E aí pessoal, beleza? Aqui é o Alex com mais um vídeo sobre o Zook Z2. Dessa vez eu vou ensinar pra vocês a instalar uma ROM muito boa, chamada... aliás, ela é versão 2.5.141 franco, tá? Por que essa ROM é diferencial? Pessoal pode ver, tá toda em português, ou pelo menos 90%, né? Que nem eu vi aí nos fóruns gringos, que fica 90% em português. Pessoal, é o seguinte, quem não tiver esse cabo flash aqui, Deep Cable Flash, né? O pessoal fala, pra desbricar, se vocês não quiserem seguir, pessoal, conta em risco, tá? Pessoal, se vocês seguirem também aí a responsabilidade de vocês. Eu aprendi, não brinquei mais no meu celular, eu brinquei no começo pra tentar instalar essa ROM, tá, pessoal? Pessoal, olha, sobre o celular aqui, sobre a tela celular, vocês vêm aqui, vocês podem ver que tá franco aqui, tá? Franco 76. Ela é a 141, tem a Franco 2.5.334. Por que eu não coloquei a mais atual? Porque ela não tem em português, só por isso. E não muda quase nada, tá, pessoal? Olha, ela é baseada na Nougat já, tá vendo lá? Versão 7.0, 2, Zui versão 2.5.141 dev. Ok, pessoal? Não tem problema de notificação. Se alguém tiver problema de notificação, eu também vou deixar no tutorial como resolver, tá? Primeira coisa, pessoal, vocês vêm em versão, dá vários cliques aqui, não é necessário, você já é um desenvolvedor, volta. Vamos ativar a depuração USB, como nos outros vídeos anteriores aí, não tem segredo. É só um desenvolvedor, tá? Pra gente começar. Pessoal, primeira coisa que a gente vai fazer, o meu bootloader está desbloqueado. Se os seus não tiver, vocês vão saber quando você reiniciar o celular, tá? E aparecer aquela tela preta. Se apareceu a tela preta escrito 5 segundos, tal, é porque o bootloader está desbloqueado. Se já ir pra tela escrito ZUC, ele está bloqueado, tá ok? Aqui eu vou fazer um tutorial explicando como desbloquear o bootloader, tá? Desde o começo. Pessoal, agora a gente vai fazer os comandos pra desbloquear o bootloader juntos aqui, tá? Seguinte, o celular tem que estar conectado no computador, e se você ligou a depuração USB agora, ele vai aparecer uma mensagem pra dar ok, e você seleciona aquele círculo pra não ficar perguntando de novo, tá, pessoal? Seguinte, nessa pasta que eu vou deixar pra vocês lá no tutorial, vocês vão clicar com o botão Shift, Shift do teclado e botão direito do mouse. Aí vai aparecer aqui, abrir janela de comando. Abriu, fechou. Agora que a gente vai começar o comando. Pessoal, eu deixo tudo aqui no bloco de notas, no esquema, tá? Se vocês quiserem seguir, pode seguir o bloco de notas, não tem problema. Ou sigam igual o vídeo aqui, tá? Ó, adb-reboot-edl. Eu sempre, sempre coloco um comando antes, adb-devices, pra ver se o celular está sendo reconhecido. Olha lá, pessoal, tá tudo certinho. Aí o que eu faço? Copio aqui, contra-ev, o adb-reboot-edl, que é o comando pra o ZUC reiniciar. Ou seja, ele vai reiniciar em modo EDL, vai ficar com a tela preta, que é normal, não tem problema. Ou seja, ele só está esperando a ROM. Então, eu vou instalar a ROM 1.9, que eu sempre instalo, antes de instalar uma custom ROM, outra ROM original, do mesmo jeito, tá, pessoal? Pessoal, eu estou usando o Windows 10 64-bits, tá, pessoal? Aqui embaixo, eu vou digitar Q-Fill, tá? Lembrando que, pra você instalar uma ROM original pelo Q-Fill, não precisa desbloquear o bootloader, tá? Q-Fill. Olha lá, pessoal, não precisa abrir com o administrador nada, se der balela, tá, pessoal? Fazendo direitinho, estando com os drivers instalados, vai dar tudo certo. Olha lá, pessoal, o meu já está com 1.9 aqui, tá? Mas eu vou fazer desde o começo pra vocês aqui, ó. Browse. Ó, eu tenho três uns aqui, eu vou dar 1.9 aqui, que é a primeira japonesa, é a primeira chinesa que saiu. Seleciono all files, desço, 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 mais, até encontrar esse programa aqui, Firehouse 8996DDRL. Clicou nela, abrir. Aí, você vem aqui em loader XML. All programa, seleciona ele, abrir. Patch 0, abrir. Pronto, pessoal, tá? Um jeito. Clica em download. Tá, pessoal? Vai carregar a barra azul ali. Pessoal, muita gente tem erro nessa execução aqui da ROM original. É falta de driver. Pode ter certeza. Ou Windows. Se for 32, eu não sei se dá certo. Eu uso o Windows 10 64 bits, que nem eu avisei vocês. Tá, pessoal? Eu tô voltando, tô usando o celular da minha mulher, né? Ela odeia que eu mexa em ROM, mas eu sempre tô mexendo em ROM, né? Como vocês tão pedindo muito aí, ela liberou o aparelho pra... E tô filmando com o LEMAX 2, tá, pessoal? Pessoal, terminando aqui, eu já volto com o vídeo. Quando terminar aqui. Aí, pessoal, terminou aqui. Tá vendo? Dou um lado de sucesso. O que vocês podem fazer. Aí, pessoal, é o seguinte. Deu sucesso lá. Tirei o cabo. Você pode tirar já o cabo do Zook. Vou ligar ele aqui, tá? Fica pressionado uns 4, 5 segundos. Solta. Espera mais 5 segundos. E pressiona mais um pouco de novo. Ele vai vibrar. Pessoal, olha lá. Tela preta do bootloader desbloqueado. Se não aparecer essa tela e já aparecer essa tela já direto. O bootloader está bloqueado. Se aparecer aquela tela preta, o bootloader sempre vai estar desbloqueado. Tá bom? Pessoal, eu já volto já quando estiver na ROM, tá bom? Aí, pessoal, já está na ROM 1.9 chinesa. Clica embaixo aqui. Certo? Na engrenagem. Mesmo esquema. Desce até achar a engrenagem pequena aqui. Clica nela. Desce. Segunda opção. De cima pra baixo. Primeira opção. Inglês. Beleza, pessoal? Volta uma. Volta duas. Desce tudo. A bolt. Zuiversão. Clica várias vezes. Olha lá, pessoal. Seja um desenvolvedor. Volta uma. Advance settings. Desce. Developer option. Clicou. USB debugging. Que é a depuração USB. Aí, a mensagem que eu falo pra vocês. Pessoal, eu vou colocar o cabo USB nele. Pra vocês verem a mensagem que vai aparecer quando eu habilitar, tá? Ó. Ok. Olha lá, pessoal. Essa é a mensagem que eu tô dando. Se você não habilitar essa bolinha aqui, o que que vai acontecer? Ele vai ficar pedindo toda vez. Clica nela. Ela já fica selecionada pra sempre. Lógico, se mudar de ROM, vai aparecer de novo, tá? Aí, pessoal. Tá pronto pra mudar a ROM. Mas, o meu celular aqui, esse celular aqui, o ZUK Z2, está pronto. Porque ele está com o bootloader desbloqueado também. Vou mostrar os comandos daqui a pouco. Aí, pessoal. Com o ZUK conectado no PC, depuração USB ligada. Vocês vão fazer o mesmo esquema. Na pasta ADB Fastboot. Vocês vão clicar com o Shift. Do teclado. Mouse. Botão direito. Abre a janela de comando. Aí, pessoal. Desbloquear o bootloader. Vocês vão copiar ADB Reboot Bootloader. Vou digitar, né? Eu coloco sempre o ADB Devices pra ver se tá reconhecendo. Olha lá, pessoal. Reconhecendo. É. Aí, vocês. Control e V. ADB Reboot Load. Se eles aparecerem no celular, fazer um barulhinho de novo. Vocês selecionam lá de novo, tá? Pra reconhecer os comandos ADB aqui. Dá Enter. Tá bom, pessoal? Pessoal, olha como o meu celular está desbloqueado o bootloader. É a última opção lá. Ele dá um locket. Tá? Device Status. Ok? Então, pessoal. Vocês viram lá que no aparelho está desbloqueado. Pessoal, vocês podem copiar tudo isso aqui de uma vez. Os dois agora aqui. Os dois últimos. Copiar. Cola. E ele vai pedir pra dar um Enter aqui. Aí você dá um Enter. Pronto, pessoal. O desbloqueio do bootloader já vai estar feito. Tá, pessoal? Mas assim, pessoal. Lembre-se. O meu desbloqueio do bootloader é sempre fácil porque eu tenho esse arquivo aqui. Unlock Bootloader. Que você pede lá no site da Lenovo. Que nem eu passei o nosso amigo aqui do R7 Android, o Wilson. Ele faz o desbloqueio do bootloader. Tem que fazer um procedimento no site, cadastrando tudo bonitinho. Pra daí pedir esse arquivo e não joguem esse arquivo fora. Sempre deixe ele guardado porque caso vocês queiram mudar a ROM sempre. Vocês têm aí um jeito de desbloquear bootloader quando quiser. Tá bom, pessoal? Pessoal. Bootloader desbloqueado. Só precisando instalar o TWRP. Que é pra instalação da custom ROM. Tá bom, pessoal? Copinha aqui o ADB Reboot. Tá, pessoal? Isso já com o celular normal lá na ROM. Funcionando normalmente. Vem no comando ADB, né? ADB Devices, né? Digita normal ADB Device. ADB Reboot. Dá um Enter. O aparelho vai entrar numa tela preta do Fast Boot. Aí vocês vão fazer o quê? Aí vocês vão copiar o Fast Boot ao 3.1 aqui, que é a mais nova, tá, pessoal? Copia ela. Cola aqui, tá? O meu não vou dar Enter porque eu já tô na tela do Fast Boot, tá? E já tô com o TWRP. Ah, não. Pessoal, desculpa. Eu vou ter que instalar o TWRP. O meu bootloader tá desbloqueado. Eu vou ter que instalar. Então, eu vou ter que dar Enter aqui. Enter, pessoal. Olha lá, instalando. Finishing. Acabou. Ótimo. Pessoal, é o seguinte. Eu não sei por quê. Depende do Windows que você tiver. Depende do Windows que você tiver. No TWRP vai reconhecer normal como unidade armazenamento interno do ZUC. Você vai poder colocar a ROM por aqui mesmo. No caso. No caso, foi instalado o TWRP. Vocês vêm com o volume pra baixo. Ó, apertei o Power, pessoal. Não tem problema. Esperem ele reiniciar. Já volto quando tiver reiniciado. Pessoal, o aparelho já está funcionando na ROM 1.9 ainda, né? Foi desbloqueado o bootloader. Instalado o TWRP, a gente precisa da ROM dentro do aparelho. Tá ok, pessoal? A ROM eu vou deixar também na descrição, que é essa aqui, tá? 2.5 1.41 DEV, do Franco. Eu copio ele pra dentro do dispositivo da raiz. Ó, o ZUC aqui, tá? Armazenamento interno. Ó, o aparelho tá sem nada dentro do SOTACA ROM 1.9. Colo. Ó lá, pessoal. Já copiando. Tá bom? Terminando de copiar, a gente volta. Tá aí, pessoal. A CUSTOM 1 dentro do armazenamento interno. Vocês estão tudo com o queijo e a faca na mão agora. Está com a CUSTOM 1 dentro do aparelho. Bootload desbloqueado. E tá TWRP. A última que eu passei pra vocês instalada, tá? Ó, pessoal. Agora, vocês só reiniciem o celular. Aperto o POWER aqui. Reboot. Aí vocês cliquem com o botão pra baixo na hora que aparecer a tela preta do bootloader, tá? Desbloqueado. Não tô pressionando ainda, tá? Não tem porquê. Mas se vocês quiserem ficar pressionado antes, não tem problema. Fazer um reboot aí, pessoal. Mora um pouquinho. Pressiona pra baixo aqui. Ó lá, já apareceu. Aí vocês descem aqui com o volume pra baixo. Recovery. Pronto, pessoal. Isso aí vai entrar no TWRP pela primeira vez. Às vezes fica até japonês. Vai depender, tá, pessoal? Da mão que você tiver. Ó lá, pessoal. Não tá japonês. Dá swipe aqui a primeira vez. Você viu que ele vibrou. Eu já tiro a vibração aqui em setting, tá, pessoal? Vem aqui no celularzinho vibrando. Ó, joga tudo pro lado aqui. Acabou a vibração. Pessoal, a ROM está aqui em install. Vamos ver se tá armazenando. Confira isso, tá? Antes de apagar. Dá um swipe aí, tá, pessoal? Agora é por conta suas, tá, pessoal? Que pra não... É por suas contas e risco aí quem for fazer, tá, pessoal? Essa ROM é chata pra instalar mesmo, tá? Mas fazendo o procedimento do jeito que eu tô fazendo, eu vou fazer aqui, provavelmente não vai dar errado, tá, pessoal? Que eu instalei várias vezes essa ROM pra ver se é isso mesmo. Tá? Pessoal, volta aqui. Vem em swipe. Advência swipe. Aquele mesmo esquema, pessoal. Só deixa a memória interna e o USB OTG lá embaixo, tá? Puxa a barrinha. Ele vai deletar, né? Apagar tudo, formatar tudo que tá aí. Só na memória interna não, porque se vocês formatarem a memória interna, toma cuidado. Aí vocês formatam o ROM que tá lá dentro também. Pessoal, lembrando que no TWRP aqui, nesse TWRP no meu computador, no Windows 10, eu consigo ver a unidade memória interna do USB. se eu quiser colocar ROM aí também, eu consigo colocar, tá? Pessoal, se eu tentar instalar ROM aqui direto, olha o que vai acontecer. Olha o brico aí, pessoal. Tela vermelha, tá lá. Error set. Normal, que falta um procedimento antes aqui, tá? Vocês vão vir em monte, certo? Esse monte aqui, ó. Vocês selecionam esse quadradinho aqui, ó. Opa. A capinha não tá deixando eu selecionar aqui. Deixa eu colocar a mão na frente. Eita. Que beleza. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, pra vocês verem, eu... Não, peraí, pessoal. Ó. O celular, ele travou aqui, tá, pessoal? Não tem problema. Vocês fazem o quê aqui? Fica pressionado o botão Power, tá? Eu já tô acostumado com essa ROM da Pau, até na hora de instalação. Não tem problema. Fica já com o volume pra baixo. Vem em recovery de novo. Não tem problema. Não fique desesperado. Tá? Que vocês não brincaram. Vocês só apagaram a memória. Ó, a ROM que tá instalada ali. Mas você ainda tá com a ROM. É... Com a Franco ali na unidade interna do celular, tá, pessoal? Vocês vão fazer um procedimento aqui. Puxa aqui de novo. Vem e monte aqui. Vamos ver se vai funcionar agora. Olha lá. Funcionou, pessoal. É isso que tem que fazer. Vocês reiniciam agora. De novo aqui. Reboot. Sistema. Se ele travar também na tela ZOOC de novo, pessoal. Fique pressionando o Power por um tempo. E... E fique com o botão pra baixo ali até voltar no recovery. Voltou no recovery, é só instalar a ROM. Que vai dar certo. Tá? Essa ROM é chatinha mesmo. Olha lá. Provavelmente o meu aqui, é... Que agora eu pedi pra voltar no TWRP, no recovery, ele não vai conseguir entrar. Eu vou ter que desligar o celular de novo. Já era pra ter entrado no recovery. Tá demorando demais. Vou pressionar aqui um tempo o Power. Mais tempo. Aí, pessoal. Volume pra baixo. Agora, pessoal, é só instalar. É que tem que clicar... Vocês tem que colocar em monte lá. E reiniciar uma vez pelo menos, tá, pessoal? Por isso que... É que deu pau bem na hora que eu fui clicar em monte lá. Pra ele montar a unidade lá, tá, pessoal? Vai ter que... É... Modificar a unidade pra ele conseguir instalar essa ROM. Agora, ele vai entrar no TWRP normal. Olha lá, pessoal. Você vem em install agora. Agora, vamos ver se instala. Olha lá, pessoal. Tá vendo? Acabou o erro 7. Ela vai demorar uns 10 minutos, tá, pessoal? Eu acho que é torno disso aí que demora. Não se preocupe. Vocês podem colocar até na tomada agora, pra deixar carregando ele. Tá? O meu tá 71%. Eu vou deixar na tomada daqui a pouco também. É, pessoal. Seguinte. Vocês viram que eu saí do marrom 6.0, que é 1.9 lá, né? Da chinesa. E fui pra uma 7, tá? Tem gente que vai falar que tem que tá na 7. Não tem nada a ver. Eu sempre instalo qualquer ROM, é... Tando nessa 1.9 chinesa, que eu uso ela como base. Eu prefiro. O GPS fica melhor, tá? É, também, o pessoal, quem quiser também fazer, como que fala, instalar o Super User, eu aconselho o Magisk, tá? Ela funciona com o Magisk. Só que aquela terceira opção lá, ela vai ficar vermelha. Mas vocês ativem lá, id, como que é, detectar, várias, alguma coisa. Selecione lá aquela opção que eu ensinei lá na Dirty Unicorn, que daí vai aparecer o Netflix, o Mario Room, vai aparecer muitas coisas que tem no Google Play, que não aparece se você não instalar o Magisk e não habilitar aquela opção, tá? Porque ela é baseada no original, não é original. Então, se vocês procurarem o Mario Room lá, provavelmente não vai aparecer. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, aqui terminou a instalação. Pode vir, deu o Done lá no final, tá? Deu tudo certo. Aí vocês podem já dar Reboot System, tá? Aqui, se seleciona aqui, né? Que eu prefiro também. Senão vai querer instalar o TWRP já, mas depois, se quiser, instala depois. E dá swipe aqui. Ele vai iniciar, pessoal. Aí a gente vai ver se brigou ou não. Vamos ver, pessoal. Apareceu o Zuck aí. Tem gente que fica preso nessa Zuck aí, nem vai poder dar o TWRP. Aí você sabe que brigou, tá, pessoal? Mas dificilmente desse jeito que eu tô fazendo aí. Vocês estão vendo o que tá acontecendo com o aparelho aí, ó. Se ele aparecer aquelas bolinhas coloridas, é que deu certo. Tá lá, pessoal. Às vezes ele reinicia uma vez aí, tá, pessoal? Normal. E às vezes, não. Nesse caso, ele não vai reiniciar, porque é rápido aí. Aparece as bolinhas e reinicia. Não esquenta a cabeça. Ele vai iniciar e vai entrar a ROM normal. Pessoal, quando estivermos lá na ROM, eu tiver configurado todo ele, o Wi-Fi e tudo, eu volto mostrando a ROM pra vocês, tá bom? Aí, pessoal, já entrei na ROM, tá? Quando eu ligar a primeira vez pra vocês, vai aparecer duas letras, igual aquela japonesa lá, que é a chinesa, quer dizer que aparece na 1.9. Selecionar de baixo, aí vocês configuram tudo aqui, tá? Lembrando que ela está toda em inglês aqui, ó. Tá? Ah, mas você não falou que ela é em português? Vocês vão usar o programa pra traduzir. Aí, ele vai traduzir tudo isso aqui. Ligando a depuração USB, tá, pessoal? Mesmo esquema, Bolt, vai lá, habilita, sete cliques lá no... Sete cliques aqui no Zui versão. Voltou. Advanced Settings. Developer Option. Depuração USB ativada. Pronto. Já está preparado pra receber os comandos. Pessoal, pra gente mudar o idioma, tá? Play Store. Já no Google Play, vocês vão procurar aqui em Locale. Locale. Colocam Locale. Apareceu o primeiro lá, tá vendo, pessoal? Esse do globinho aqui. Instalem ele. Instalem ele. Que daí o comando eu já vou passar na TV. Olha lá, pessoal. Vocês vão vir aqui. Não vai funcionar. Então, vocês podem encerrar ele aqui, tá, pessoal? Pode ir. Pessoal, o comando é esse, tá? Depois que instalou aquele aplicativo. ADB Device. Está funcionando direitinho o comando. Contra e V. Aquele comando. Dou Enter. Olha lá, pessoal. Tudo certo. Agora, no celular, depois que foi feito o comando. Comando é uma vez, tá, pessoal? Só que se você reiniciar depois que você colocou Português BR aqui, vocês têm que colocar de novo Português BR de novo. Coloca PT aqui só. Vai aparecer Português Brasil aqui, ó. Alô. Coloca em Alô, né? Que é aceitar. Mais tarde. Só vou voltar e vamos ver se ela ficou em Português. Vamos ver. Olha lá. Configuração. Olha lá, pessoal. Tudo em Português aqui, ó. Show de bola. Tá bom, pessoal? Eu vou instalar uma Gisc. Instale uma Gisc do mesmo jeito que do tutorial que eu instalei na Dirt Unicorn, tá, pessoal? Uma Gisc é a mesma coisa. Só a última opção lá. Ele vai ficar vermelho mesmo você selecionando aquela última opção. que eu passo no tutorial da Dirt Unicorn. Ele vai ficar vermelho, mas vai funcionar lá. Vai aparecer o Mario Home, vai aparecer o Netflix, alguns aplicativos que ficam ocultos lá. Tá bom, pessoal? Até a próxima aí.